Amém irmãos? Eu sou da igreja com a paz do Senhor É motivo de alegria estarmos aqui nessa festa Primeiro para adorar o nome do Senhor e exaltar Ele na beleza da tua santidade Amém irmãos? E eu quero parabenizar todos os irmãos, os pastores, os presbídeos, os diáconos, os evangelistas Que aqui passou, eu pude acompanhar alguns trabalhos de muitos deles Eu diria 60, 70% deles que estivem aqui Eu digo a honra de convergar junto com eles Então eu estou muito feliz que Deus abençoe a todos, amém? Vamos adorar o Senhor? Amém? Se você não sai Se você não sai Para onde siga Se você não sai E não quer esse fim Perderam-te a cabeça Perderam-te a cabeça E não olhes para trás Chame a mesa do Senhor Chame a mesa Adora Chame a mesa do Senhor a casa do Senhor Amém? É pura, é pura, é pura Que libera A verdade a vida Ele é te dar Chama-te Chama-te Só não canso o que eu vou passar Ele não volta mais Tua chão se derrita Pode se arrumar Ele cura, é pura Te libera Chama-te 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 Ele está presente neste lugar Então você tem a liberdade Chama-te 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 Levante a cabeça Ele não gosta de estar Chama-te 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 Ele não gosta de estar Chama-te 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 De ver Joga a Deus Abra o seu peito Minha autonomia Vamos para a sua terra Joga a Deus Que tudo vai curar É o plano do céu E o povo Está presente Que se vai gostar Que me vá para ele Abra o seu peito Minha autonomia Minha autonomia Minha autonomia Já na noite Que tudo passa E não volta mais Tua chance Tua vida Pode se armar Em cura Querida De ver Joga a Deus Joga a Deus O político, né? Os demônios aqui embaixo Então pra Jesus é a paz Glória a Jesus E na fiel